Dois adolescentes, um com 16 e outro com 17 anos, foram flagrados traficando drogas no bairro Jardim Araucária. Com eles foram encontrados 35 pinos de cocaína, além de dinheiro. Nos deparamos com uma situação atípica, onde um indivíduo menor, que estava trazendo uma camiseta azul, fazia um movimento de retirada de algum objeto de dentro de um veículo, que infelizmente a gente não conseguiu abordar. Ao efetuar a abordagem nesse indivíduo menor e num outro que estava em uma distância de um metro dele sentado em uma calçada, foi localizado, com esse que estava em pé, certa quantia de entorpecente, com uma substância análoga à cocaína, e a quantia de 20 reais. Com o indivíduo que estava sentado, foram encontradas diversas notas, que totalizaram aí 160 reais. Apesar da pouca idade, os dois indivíduos já têm passagens pela polícia. Estiveram recolhidos na Fundação Casa durante aproximadamente 10 meses e voltaram às ruas no mês de novembro, na ocasião, por tráfico de drogas. O mesmo delito que irão responder desta vez. Ainda segundo a polícia, os PMs chegaram no momento em que acontecia a negociação do entorpecente. Provavelmente eles começaram umas duas, três horas antes da abordagem. Pela quantia de dinheiro, pela quantidade de droga, provavelmente eles tinham começado já algumas horas. A dupla ficou detida e deve ser encaminhada à Fundação Casa. É lamentável, mas infelizmente é a lei.